Gente, vamos que vamos, meu povo! Olha com quem eu estou aqui, com a rainha da internet. Não precisa gritar assim. Não, eu não gritei, não. Eu agora estou falando baixo, porque seus seguidores estão tudo me chamando de mal educada. Toma, minha coisa boa. E eu já não estou aguentando mais, porque qualquer hora dessa eu vou começar a xingar eles. Eu vou começar a xingar. A senhora fica me falando que eu estou gritando, porque eu sou mal educada, e agora eles estão se ousando e falando também. Mas ele está certo, não se fala assim, não. E eles não são surdos. Não são, não? Não. É como ele lá pode falar, como o senhor fala comigo educado, com aquela educação. E eu escuto tudo o que ele fala. Quando a senhora morava na fazenda, com os seus pais, como é que ele chamava assim pela senhora? Era gritando, era... Porque ele diz que o povo de antigamente só falava com os filhos assim, eu fulano, não sei o que, já com o reio na mão. É verdade isso? Não, é mentira. Mentira. Com um chicote na mão? Mentira. Não? Meu pai, durante os anos que ele viveu, ele só me deu dois bolos. Foi? De farmatória, foi. Ele nunca me bateu. Uma vez eu caí de cima de um pé de jaca, a mamãe me bateu. Outra vez eu caí de cima de um pé de engar, a mamãe me bateu. Outra vez eu peguei a galinha, e toquei fogo na galinha, a mamãe me bateu. A senhora tocou fogo na galinha? Toquei, botei gás e toquei fogo. Por quê? Sei lá. A galinha era tentada demais. Oh, meu Deus. A mamãe me batia de cinturão. Mas, olha, isso é malvadeza. Por que a senhora fez isso? E papai só me deu dois bolos. Deus te deu o reino da glória, meu paizinho. Beta, tempo de trovoada, e tinha quatro pés de cajá. Sabe o que é cajá? Sim. Sabe? Pois é, dois eram meus e dois eram dela. Aí deu uma trovoada, de noite, braba, e choveu. E eu peguei no sono. Quando eu acordei, Beta já tinha ido catar os cajá. Aí eu cheguei, quando eu fui pra catar os cajá, Beta já vinha lá com a cesta cheia de cajá. Aí, quando chegou bem adiante, ela disse assim, Eita, mas eu vou com a cesta cheia de cajá, catetei os pés tudo. Aí eu disse, Nem pra uma cobra ter te mordido. Aí ela, eita, aí chegou chorando. Ai, papai, mas eu disse que nem pra uma cobra ter me mordido. Aí papai chegou, me chamou e disse, Aí, pra que você botou praga na sua irmã? Aí me deu dois bolos, dois bolos. E depois me pediu desculpa. E mamãe, quando me veio, estava me... Solando. Caí no pé de enga, a mamãe me bateu. Caí no pé de jaca, a mamãe me bateu. Caí no pé de tangerina, a mamãe me bateu. E se sobe em pé de tangerina? Sobe. Como é que sobe em pé de tangerina? Essa rasgarinha é tão apertadinha. Oxe, mas lá... Relaxa, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a senhora está assistindo muitos vídeos da Adriana mentirosa. Não, não sei a Adriana mentirosa. Eu ia os pés de tangerina, o pé de coco, eu ia subir em cima. Uma vez eu caí de cima do pé de enga, foi? Quase morri. E mamãe ainda me bateu. É? Você não é moleque macho pra estar subindo em cima de pé de pau. Ela falou, foi? As crianças de antigamente eram muito danadas, né? Porque a senhora disse que tocou fogo na galinha. Foi. Mas por quê? A senhora lembra? Porque eu tinha raiva da galinha. Hã? Quantos anos a senhora tinha? Ah, é moça já. Foi? Eu tinha sido uns 14 anos. Eu conheço essa história, mas não foi com a senhora, não. Hã? Foi com uma turma de crianças. Ai, 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 ai. Foi. Depois dessa história, é minha. Foi com uma turma de criança que estava brincando no fundo do quintal. e daí tocou fogo nessa galinha e a mulher estava com uma visita e essa galinha saiu correndo por dentro da sala pegando fogo. Não teve essa história, não? Foi. Foi. E onde foi? Aqui também, Taju. Foi? Com quem? Eu não me lembro. Vocês foram aqui em casa? É? Ah. Pois é. Tadinha da galinha. Comeram a galinha assada. Já, só a galinha já. Meu Deus do céu. Foi só tentar a galinha e comer. E comer. Pois é. Vamos que vamos, meu povo. Para vocês que não são inscritos no canal aí, Sales e Sales, se inscreva. Ativa o sininho para você receber as notificações. Tá bom? Deixa o likezinho e continue aí nessa quarentena curtindo os vídeos da Adriana Mentirosa e Dona Naí. Beijinho, grande gente. Dona Naí não é mentirosa. E eu falei... Você falou, Adriana mentirosa e Dona Naí. Quer dizer que eu sou mentirosa também. Eu não falei isso não. Falou sim. Eu não.